Em pleno inverno, a Asimuth abriu as portas da sua fábrica para o lançamento do seu maior barco construído aqui no Brasil, a Asimuth 83 Pés, que aconteceu em Itajaí. Confira! E Santa Catarina ganha mais uma estrela para o seu elenco de grandes embarcações construídas aqui em Santa Catarina. A filial brasileira da Asimuth Artes comemorou seus cinco anos de operação do estaleiro no país e apresentou para autoridades, clientes, imprensa e convidados a imponente Asimuth 83. E agora é oficial! Inauguração do maior barco produzido pela Asimuth no Brasil, a Asimuth 83 Pés. E após abrir as cortinas, a Asimuth recebe os seus convidados para um jantar ao lado da imponente 83. David, parabéns pelo evento. Construí uma embarcação, a maior já construída pela Asimuth no Brasil. Numa época de crise, a Asimuth achou uma oportunidade. É muito importante, inclusive essa noite com vocês, celebrar um momento tão importante. Hoje estamos realmente celebrando duas situações importantíssimas. Cinco anos do nosso projeto aqui no Brasil e a celebração realmente da produção do primeiro 83 Pés construído aqui. Um barco novíssimo, extraordinário, com muita tecnologia embarcada, que quer realmente dar um passo realmente para afastar essa crise que turba um pouco os pensamentos dos brasileiros nesse momento. No Brasil a gente sabe que ser empresário não é fácil. Trazer Asimuth para o Brasil, qual foi o desafio? Desafio grande. Nesses cinco anos realmente nós aprendemos muitas lições, mas hoje o projeto está sólido, responde e realmente encontra o desejo e o sonho do nosso cliente. Então tivemos sim alguma dificuldade no começo, mas hoje estamos realmente navegando com firmeza nesse projeto. Mas qual foi a maior dificuldade para o estaleiro em termos de serviço geral aqui no Brasil? Sim, nós encontramos e encontramos até hoje algumas dificuldades, por exemplo, no abastecimento da cadeia de suprimentos. A gente até hoje enfrenta dificuldade e tem que importar muitos componentes que não existem hoje aqui no Brasil. Então essa é uma situação inclusive que definiu a presença aqui em Itajaí devido à proximidade com a área portuária e exatamente as facilitações. Esse é um problema. Tivemos outras problemáticas ligadas à qualificação de pessoas para trabalhar na náutica. Então isso nos envolveu em curso de capacitação de treinamento. Mas tudo isso veio se definindo dentro de um projeto que vai respondendo e criando condições de trabalho cada vez melhores. Com certeza. Parabéns pelo evento e obrigada. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Obrigado. Uma grandiosa embarcação de mais de 25 metros, 3 pavimentos, flybridge, 4 suítes, além de conforto e alto padrão em cada detalhe. Prefeito, o que significa o que representa um estaleiro desse porte aqui para Itajaí? Eu diria que primeiro dar um status na cidade. E nós que somos e queremos ser mais um polo náutico brasileiro, ter uma empresa na altura da Azimut, que produz produtos de qualidade, é muito importante. Além da geração de emprego, também da importância econômica. Eu acho que Itajaí se sente muito honrada. Com certeza Itajaí está de parabéns. Saiu na frente, hoje por exemplo vai ter uma marina de grande porte? Vamos ter uma marina. Aliás, se nós falarmos em polo náutico, nós temos que ter a marina. A marina é onde os proprietários das embarcações vão deixar os seus marcos. E nesse sentido o poder público tem que sair na frente. Além de gerarmos emprego na indústria náutica, a marina também é outro fator, gerador de emprego também. E movimenta a economia, engrandece a cidade, orgulha o itajaiense. Isso é positivo, sem dúvida. Prefeito, a gente tem falado com outros prefeitos de outras cidades. O que falta? Por exemplo, Florianópolis. A gente não consegue fazer Florianópolis ser um polo náutico, apesar de lá ter muitos estaleiros. O que está faltando? É vontade política? Florianópolis tem um potencial enorme nessa área. Mas o prefeito César Souza já esteve duas vezes aqui, está trabalhando e pode ter certeza que logo, logo, Florianópolis também terá a sua marina. Ele está no meu grupo de pessoas que está trabalhando no sentido de viabilizar. Não é o município, não é o poder público que vai construir, mas ele vai conceder. E o investimento, a iniciativa privada faz. Isso é importante, essa parceria. E Florianópolis é uma cidade turística, além da capital do estado. É uma ilha, quer dizer, há dezenas de lugares lá para se fazer marina. Eu acho que seria um setor muito importante para a capital. E não se preocupe com essa questão de a marina polui, cria impacto ao meio ambiente. Não, viagem, visite, vá à Europa, vá aos Estados Unidos, à Ásia e veja que onde se tem marina, se tem o meio ambiente mais do que preservado. O que nós temos que ter o cuidado é para ter um projeto com sustentabilidade. Nós temos que preservar o meio ambiente. Aliás, a marina só existe se tiver o meio ambiente preservado. Senão, ela não será construída em hipótese alguma. Com certeza. Obrigada e parabéns pelo belo exemplo que o senhor está dando aí, Itajé. Obrigado. Obrigado por estarem aqui nessa noite. Obrigado.